Em Boston, nos Estados Unidos, a presidenta Dilma Rousseff visitou o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, onde assinou acordo que amplia parcerias na área de educação e se reuniu com a comunidade científica. O enviado especial a Boston, Ricardo Carandina, tem as informações. No Instituto de Tecnologia de Massachusetts, em Boston, nos Estados Unidos, a presidenta Dilma Rousseff assinou atos de cooperação na área educacional entre a instituição e o Instituto de Tecnologia Aeronáutica, o ITA, de São José dos Campos. A promoção do desenvolvimento científico e tecnológico constitui uma prioridade do meu governo. Hospedando um número significativo de instituições universitárias, grande parte das quais de renome internacional, este estado tem muito a oferecer ao nosso programa Ciências Sem Fronteiras e a outras vertentes da cooperação Brasil-Estados Unidos em Ciência, Tecnologia e Inovação. Na sede do governo do estado de Massachusetts, Dilma Rousseff foi recebida por crianças brasileiras que vivem em Boston. Dezenas de brasileiros que moram na cidade também foram homenagear a presidenta. Dilma Rousseff se reuniu com o governador do estado, Deval Patrick, que visitou o Brasil em dezembro do ano passado, dando início a uma missão comercial. Em 2011, as exportações brasileiras para o estado de Massachusetts alcançaram 130 milhões de dólares e as importações passaram dos 450 milhões. Mas o interesse do governo brasileiro na região não é apenas comercial. Em Boston, existem universidades renomadas e o Brasil quer ampliar o número de bolsistas do programa Ciências Sem Fronteiras. Na Universidade de Harvard, estudam 11 brasileiros financiados pelo programa. Outros oito estão no Instituto de Tecnologia de Massachusetts. O programa Ciências Sem Fronteiras vai conceder 75 mil bolsas de estudo no exterior para estudantes de graduação e pós-graduação. O programa tem o objetivo de investir na formação de pessoal altamente qualificado nas competências e habilidades necessárias para o avanço da sociedade do conhecimento.